E aí pessoal suave, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo de PKXD aqui para o canal. Gente, eu gosto muito de gravar PKXD, você também gosta de jogar PKXD? Comenta aí nos comentários. Hoje eu tô aqui sem fazer absolutamente nada, então eu vou comer aqui uma pipoquinha. Sabe por que eu vou comer uma pipoquinha, galera? Porque hoje vai passar Harry Danger na TV. Então deixa eu ver aqui, porque ainda não começou o episódio de Harry Danger. Harry Danger? Harry Danger? Cadê o Harry Danger? Harry Danger? Eu quero o Harry Danger. Não, não quero um cachorro quente dançando, eu quero o Harry... Harry Danger, Harry Danger. Não tá indo. Por que que não tá indo? Eu, eu, eu... Ai, cansei, cansei. Vou pro meu quarto, vou pro meu quarto. Ai, galera, essa TV parece que parou de funcionar. Eu vou no meu quarto... Tu... Ei, que palhaça dessa? Eu trolei você! Ai, seu bobão, meu Deus, que... Meu quarto agora tá mó feio, parece que eu sou um noob. Tá mó lindo, tá aqui, ó, ó, verdinho. Nossa, ah... Verde, que nojo. Tá muito bonito, olha essa fio. Eu vou editar meu quarto de novo Seu bobão Eu quero meu quarto de volta Pronto A sua trollagem não deu certo Olha só, eu achei um pet Eu vou roubar esse pet pod Esse pet pod é meu, nem vem Não, 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 não Não pega Ai, 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 não pega Esse bobão ainda fez Ainda trocou minha cama E trocou meu computador Esse bobão Ai, por isso que eu não gosto dele Tá, agora chegou a hora Harry Danger Desliguei a televisão Que Harry Danger é o que? Cadê? Eu quero assistir Harry Danger também, Wesley Mas não tá passando na TV, cara Olha ali, quer ver, quer ver Eu quero assistir Thunderman Não, Harry Danger é melhor Thunderman é muito melhor Harry Danger Ah, quer ver? Olha aqui, olha aqui Olha aqui, presta atenção Não, Harry Danger Cadê Harry Danger? Mas olha ali, olha ali Harry Danger tá na tela, ó É bem parecido Ah, tá aqui Ali, ó Agora, tá passando Thunderman Todo feio É melhor do que ser o Harry Danger Que é esse aqui, ó Olha esse aí Que é um cachorro bobão Bonitão Olha que cachorro bobão É, Thunderman aí, ó É, Harry Danger é muito melhor Não vamos nem entrar nessa história Muito obrigado pela pipoca, né? Até não precisava Hum, tio palhachinho Tá bom, vou comer cupcake Na verdade, vou beber um leite, né? Tem um leitezinho Eu queria comer cupcake Eu quero cupcake Cadê os cupcakes, Wesley? É... Eu tô achando que você comeu todos, hein? Tá na minha barriga Que bonito Que bonito Tá Ô, 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 ô Ai, foi você que fez isso Tá, Wesley? Eu acho que hoje Já que não tá passando mais Harry Danger na TV E nem Thundermans Que tal a gente se vestir Iguais ao Kid Danger E ao Capitão Man O que você acha disso? Eu acho uma ótima ideia E depois a gente brinca de você me dar seu pet pod Ai, Wesley, deixa de ser bobo, tá? Então, vamos fazer o seguinte Vamos tirar pedra pra... Ah, não tem como fazer isso aqui Então, vamos fazer o seguinte Como eu gosto muito do Kid Danger Eu vou ser o Kid Danger Como você gosta bastante do Capitão Man, é isso? É, eu gosto do Capitão Man Porque ele é indestrutível, né? É, e eu sou bem forte igual ele Mentira! Que mentira! O Capitão Man é o cara mais forte do mundo Você não chega nem perto do pé dele Eu sou forte igual ele Ai, vai mentir pra outro Enfim, vamos lá Vamos ver umas roupinhas aqui Que dá pra ser parecida Com a roupa do Harry Hart Enquanto isso, você tenta fazer a roupa do Ray, tá, Wesley? Eu vou pintar o quarto dele de novo Oi, seu bobo! Sai, 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 sai Sai da minha casa Oi, oi Você vai se ver comigo Tá, ó A cor de pele Eu vou deixar nessa cor de pele mesmo Eu não vou mexer O cabelo dele é amarelo Vamos ver se tem um cabelo amarelo Amarelo? Tem esse daqui Peraí, deixa eu tirar o meu, né? Porque eu esqueci de tirar o meu Temos esse daqui Tá até que parecido com o dele Tem esse daqui Tá, deixa eu tentar fazer um assim Quais? Tem mais? Tem... É, só tem aquele ali mesmo Então, infelizmente ou felizmente O cabelo do Harry vai ser esse daqui A blusa dele Vamos ver uma blusa De super-herói Será que tem blusa de super-herói, Wesley? Ai, eu não sei, Nathan Deixa eu ver aqui Não, essa tá feia Olha, galera Eu acabei de encontrar essa roupa aqui Vocês acham que essa roupa é parecida? Ó, tem a azul e tem a vermelha Mas bem que... Não sei Não tá tão parecida não E bem que o meu vai vencer Porque o meu... Vai, seu bobão A gente não tá competindo Mas deixa eu falar Aqui no... 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 No PK-XD Não tem como fazer a skin deles É... Tipo, transformada em super-herói Ou seja, só dá pra fazer ele sem roupa de super-herói Ah, mas a gente vai tentar fazer o máximo parecido, tá, galerinha? Então, eu coloquei aqui Esse macacão rosa Que ficou bem parecido Eu acho que esse aqui era o mais parecido mesmo E agora, o Capital Man Quer dizer, o Kid Danger usa uma calça Deixa eu ver aqui Ó, essa aqui Eu acho que é essa, hein Deixa eu ver Deixa eu ver Tem essa também? Não, 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 não Essa daqui também não É, eu acho que aquela ali foi a mais parecida mesmo Então, vai ser essa daqui E o sapatinho dele também Pera aí, eu acho que já tá o máximo parecido também Esse sapato Tem o vermelho Terminei Mas já? Caraca Agora, só falta eu colocar algumas coisinhas Ó, chapéus Deixa eu ver É um chapéu bem legal Eu acredito que não Não vou colocar chapéu Nem fone de ouvido Nem luvinha Não, na verdade, tem que botar luvinha assim, né? Porque eles são É, super-heróis O que mais eu posso colocar? Ah, coloca Vai ficar parecido com o super-herói É Deixa eu ver esses sapatos Esse aqui tá bem legal Vou botar esse daqui Isso aqui tá bem legal E agora Eu queria que tivesse máscara Será que tem alguma máscara? Não, não Tem Tem Na verdade tem o óculos do X-Men Mas Mesmo assim É Já vai dar pra usar ele Já vai ficar bem parecido E por último a máscara Mas eu não vou botar máscara Agora a última coisa que eu vou trocar É o sorriso Deixa eu ver aqui qual sorriso eu posso colocar Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver É, eu acho que esse que eu tava dizendo Já tava bom mesmo Vamos lá Vamos comprar tudo Como é que compra? Vou comprar Vou gastar dois mil reais É três, dois, um Ai, meu Deus Dois mil boetas Aqui no PKXD Wesley, cadê você? Ah, meu Deus Olha só, gente Eu estou Fantasiado de Kid Danger Olha só Que legal Minha roupinha Wesley, cadê suas luvas? Minhas luvas são de Tubarão Ah, meu Deus Que da hora Calma Vamos, vamos dançar juntinho Vai Dança E dança E dança Não, eu quero não estar com isso não Tô bravo Por que você tá bravo, Wesley? Eu tô bravo contigo, Nathan Cara, eu fiquei muito parecido com o Kid Danger Olha só Eu tô a cara do Kid Danger mesmo Mas você Você até que ficou parecido com o Capitão Man mesmo Toma Que, que, que foi isso? Ai O que? O que aconteceu? Eu não sei o que tá acontecendo Ai, eu buguei Não deu certo O que eu queria fazer Ah, chora Chora Chora, chora 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 Eu sei dançar E você não sabe Chora Wesley, vamos apostar uma corridinha Vamos apostar Essa é a dancinha que eu faço em todos os meus vídeos Essa daqui, ó Dancinha do like Ah, então já vai Deixa naquele seu like Uhul Vamos lá Wesley, vamos apostar uma corridinha Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Mas o Capitão Man vai vencer Ah, duvido O Kid Danger é muito mais rápido Duvido você vencer Tô esperando você aqui já Cadê você? Já tô aqui no robôzão, hein Ai, eu tava te esperando ali Você já tava aqui? Como assim? Eu já tô no robôzão Vem cá, cadê você? Vai começar, hein Já tô aqui, já Já, vamos lá Ah, Capitão Man Por favor, me chama de Kid Danger Kid Danger Vamos lá O Kid Danger vai vencer Comenta agora nos comentários Quem você acha que vai vencer Se vai ser o Capitão Man Ou se vai ser o Kid Danger O Kid Danger vai vencer Ah, Kid Danger 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 É agora, é agora É agora Quatro Três Dois Um E valendo Vamos lá Vai começar a nossa corrida Ai, Wesley Você vai perder Você vai perder O Kid Danger vai ganhar E o Capitão Man vai perder De lavada E eu vou vencer E eu vou vencer Calma, calma Vamos lá Vamos lá Ei, seu bobão Vamos lá É três É dois Valendo Ah, não Meu Deus, que bobo Valendo Vamos ver quem vai vencer Vai, vai Uhul, acertei Uhul, pulei Pulei Vai, pula Aqui, aqui Vai Acertei Pula 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 Pulando Pulando Aqui Acertei Caraca, eu só tô acertando agora Meu Deus, eu não errei nenhum até agora Eu não errei nenhum até agora Eu não errei nenhum até agora Calma, eu vou nessa aqui Acertei de novo Não Calma Não Ai, meu Deus Eu caí Meu Deus, que burro Wesley, você ainda tem chance de ganhar, cara Vai Vamos lá Vamos ver O Capitão Man vai perder Errei 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 Ferrou 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 Não 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 O Capitão Man venceu O Capitão Man venceu Vamos encerrar o vídeo aqui, Wesley Vem cá Mas eu vou te dar uma dica Sabe por que eu sabia que não era nenhuma daquelas três portas? Por que você já tinha jogado antes? Não, eu já perdi muitas vezes É porque quando você Por exemplo, ó Chutou no do meio Ah, galera Eu vou começar a chorar Sempre com os outros Eu sei É um código que eu sei Vocês não sabem Tô triste Mas enfim Sabe o que que anima? Deixa o like Gente, é isso aí Não se esquece de deixar aquele seu like Ativa o sininho das notificações Não se esquece também Da passada no canal do Capitão Man No caso No canal do Wesley É isso aí O Capitão Man é melhor Harry Danger É muito, 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 muito melhor Então é isso aí Um beijo para as meninas Um abraço para os meninos Um beijo para os meninos Um abraço para as meninas Valeu Falou E tchau Ah, o meu beijo é muito melhor Tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON